All right, all right, yeah, the boy Meu amor, dá-me mais um beijo O teu boi tá cheio de desejo De tocar, abraçar, acariciar Teus olhos castanhos me tiram do sério É sério, porque fico sério Viro Júlio César e defendo o meu império Posso te deixar basar, mas baby, eu não quero Tás confusa, pensa, eu te espero, eu te espero Só que tenho medo de te roubarem de mim Já não há sossego nessa town, baby Todos querem, todos, não importa estado civil Nigga, terim, querem lá saber Vão destruir nossa relação De joia vira escurimão Não me larga então Vamos ficar juntos Os problemas relaxam, baby, cuido de tudo Fico surdo, fico mudo Fico cego, não vejo Se um par de chifres eu carrego Vozes podem gritar que eu sou matrego Mas minha vida tá a andar Como eu daqui quero Venero, estimo, amo, idolato Respeito, adoro, admiro, preso tanto Eu não sei porque te amo tanto Mas tenho muito a querer, preso o canto Sabes, baby, eu já perguntei-me Por que queres sair da minha vida de repente? Dói-me sempre E penso a perder-te Sangue na veia tá capaz de adverter E como fico sem ver-te se és minha lente? Sem ti não vejo nada nem o que tá à minha frente Não fica no teu fértil e vem me abraçar Desde o início eu sempre chorei que vou te amar Se fores embora por não olhar pra trás Não vale querer de novo, eu não vou querer mais Eu tenho muito medo de me machucar Eu não serei o mesmo quando você passar E parar de me amar, de me cuidar Tinha tanta coisa boa para te mostrar Mas tu já decidiste que não queres mais Viver sem ti, não tô a tratar Não vou aguentar ver-te no Insta com outro gajo Com frases lindas e corações nos comentários A chamar de amor a outro fulano Beijos de abraço logo depois do papo Oh no, I think I'll never let you go Mais uma vez eu digo, suplico Fica comigo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau